Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 25 de janeiro. Deixei o Bob vim um pouquinho na rua, passear. Ali tem um amiguinho dele, o pretinho. Enquanto não vem carro, eu deixo ele andando. Aí quando eu vejo que vem carro, eu peço pra ele entrar e ele obedece. Né, meu amor? Você não obedece quando a mamãe chama? Ó, tá indo pra longe, gente. Que perigo. Vem, Bob. Vem. Daqui a pouco ele entra. Daqui a pouco eu vou chamar ele. Vai adiantar, mas eu fudei o olho, né? Que é perigoso. Vem carro, vem moto. Vem, Bob. Vai pra longe, não. Gente, curte, comenta, se inscreve no canal. Eu vou estar sempre colocando no vídeo, tá? Estamos juntos lá. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco.